Música Música Foi sem querer que eu se machuquei Por essa vez passa hoje, por essa vez passa Foi sem querer que eu se machuquei Por essa vez passa hoje, por essa vez passa E peço desculpa, de cima de quem? Com olhos de coiso, eu não reparei E peço desculpa, de cima de quem? Com olhos de coiso, eu não reparei Foi vivendo assim, foi passando a minha dor E peço desculpa, de cima de quem? Com olhos de coiso, eu não reparei Foi sem querer que eu se machuquei Por essa vez passa hoje, por essa vez passa Foi sem querer que eu se machuquei Por essa vez passa hoje, por essa vez passa E peço desculpa, de cima de quem? Com olhos de coiso, eu não reparei E peço desculpa, de cima de quem? Com olhos de coiso, eu não reparei Eu me aparei Com olhos de coiso, eu não reparei Com olhos de coiso, eu não reparei E peço desculpa, de cima de quem? Legenda Adriana Zanotto